Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, uma onda de análise aí de Crystal Palace e Brighton, é meus amigos, só termina quando acaba, enquanto o relógio estiver tocando, o juiz não apitar o jogo tem esperança né, cara é aquela coisa, você pode jogar bem, você pode executar seu plano de jogo, você tem que executar o seu plano de jogo até a hora que o juiz acabar, 95 minutos, 96 minutos, enquanto o juiz deixar o jogo rolar, você tem que continuar, e cara, pô, eu esperava muito mais desse jogo, esperava muito mais o Brighton, aliás, é o time que, dos times de cima, é o time que eu menos vi jogo, eu conheço alguns dos jogadores, mas já da temporada passada, o time que contratou pesado aí, achou quase 100 milhões de euros, essa janela, mas eu esperava um jogo melhor deles, eu acho que o Graham Potter, ele viu que ele errou na escalação, o Bissuma, é, que não jogou, cadê, porra, não ia aparecer aqui, o Bissuma que não jogou, tava machucado, faz muita falta, né, ele que dá essa pegada, ele que é a cola do time ali no meio campo, ele faz muita falta, enfim, vamos falar do jogo aí, o Cristal Paulo, você torna esse 4-3-3 mesmo, às vezes falecia ali um 4-2-3-1, que o Conor Gallagher, que bela partida, como o Conor Gallagher recebeu só 6.6, o, e cara, o Conor Gallagher recebeu 6.6, e o Kukurana recebeu 7.1, vocês estão de sacanagem, vocês estão de sacanagem mesmo, aí, ele, esse 4-3-3, o Duarte, o Zaha lá pela esquerda, jogou muita bola, a Yu, jogou nada, o Milo, tudo bem que o nome desse cara me confunde, é, Milo veio, Mili, Voietic, Mili, Voietic, né, o primeiro volante aqui, com uma carta, ele joga bem lado a lado ali, né, os dois, justamente pra liberar o Conor, pra ele trabalhar aqui pelo meio, ele trabalha bem pelo meio, por isso que às vezes parece um 4-2-3-1, né, fica os dois aqui, libera muito esse Tarek Mitchell aqui, esse lateral esquerdo, ó, como ele avança, já o Joey Ward, ó, muito mais, ó, pelo mapa de calor, você pode ver pela tela dos senhores, ó, como ele já fica mais, esse aqui ele tem praticamente, praticamente não, ele tem sinal verde pra subir, né, é, vamos lá, o Brighton no 3-4-3, né, o time que é um 3-4-3, bem, 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 bem único, né, porque é 3-4-3 mesmo, né, é, é, é um time bem aplicado taticamente, né, o Veltman começou como, com uma lá pela direita, o Cucurela pela esquerda, Elbeck, meu pai, né, e o Trussar, realmente um pouco mais pela esquerda, fica mais o Trussar e o Elbeck com o mal pai, né, só que eles trocam muito ali, o Lallana e o Pascal Gross ali pelo meio, né, um 3-4-3 bem, bem aplicado mesmo, né, 15 minutos ali, o Cristóbal começa melhor, marcando pressão, né, o jogo muito travado, aliás, foi um jogo meio travado, engessado, né, apesar que foi um jogo muito intenso, corrido, foi um jogo meio engessado porque não teve tantas chances de gols, né, já começou muito assim, né, mas tinha muitas brigas, né, pelo meio, pelas pontas, o Crystal Palace, como eu falei, deixando os volantes bem postados, o Marcato e o Mili Goetit, caralho, velho, não tenho língua pra isso, não, é, ele deixa bem postado, eles avançam, eles avançam muito, né, libera muito os laterais, principalmente lá o Tarek Mitchell, né, junto com o Zaha, essa dobradinha aqui deu muita dor de cabeça pro Brighton, né, o Duff, o Veltman, o Grosso aqui muito ocupado, esses três aqui sofreram muito na mão do Mitchell e do Zaha ali pela esquerda, né, e o Brighton, cara, sofria muita dificuldade de sair de trás, né, foi, eu acho que foi um grande problema do Brighton no primeiro tempo, essa transição de juntar as linhas, né, de ter essa conexão, ter essa cola ali, defesa, meio ataque, de sair jogando, sofreu muito, já no comecinho de jogo ali já sofria muito, né, eu acho que o Grosso e o Lallana são dois caras técnicos, cara, não era pra ter sofrido tanto, né, e tipo, mas eu acho que eles sofreram muito mais porque eu acho que o Luka aqui, o Mili Voetit, né, e o Calum Gallagher, eu acho que jogaram muito em cima deles dois, né, e eu acho que isso meio que surpreendeu muito o Brighton, né. Trinta minutos do primeiro tempo, o Brighton, muita dificuldade articular, como eu falei, fazer a transição, né, o primeiro ataque decente do Brighton foi aos vinte e oito minutos ali com, acho que foi o Veltman que chutou a bola, né, e o Veltman muito tradendo, muito trabalho, ele e o Shane Duff, principalmente, muito trabalho com o Zaha, muito, muito, muito trabalho ali, o Zaha mesmo no dois contra um ali, tava, tava ganhando, e o Miltius chegava ainda da armadura de cabeça, aí vinha Grosso cobrir, vinha o Dunk sair aqui, o Trossar tentando marcar aqui, mas fazia nem cósica, né. O Bissuma, como eu falei, realmente, é, muita faltando, faltava muita, fazer muita falta, o Trossar, eu acho que era um cara que ele poderia ter voltado mais pra ajudar a fazer essa construção, ele é esse cara construtor, ele é esse cara de achar um passe mais, com mais qualidade, e ele não fez muita coisa, né, e o Crystal Palace era muito melhor no jogo, né, apertando no campo de ataque, só aquela coisa, não conseguir agredir, não transformar essa pressão, essa posse de bola em chances de gol, né, não conseguir agredir, finalizar, o Conor Gallagher, tipo assim, ele tenta chegar, mas sozinho não tem condição, né, o Zaha toda vez ali no 2 contra 1, 3 contra 1, ou 2 contra 3, quando era ele e o Mitchell, né, tava difícil, tava o jogo travado, né, às vezes era 3, o jogo é intenso, mas assim, meio engessado ali aos 30 minutos, né, e eu até tava pensando, cara, coloca o McAllister nesse jogo, né, então, tipo assim, o McAllister tava no banco, tá aqui, ele, ó, Alex Michael tava no banco, bota ele, cara, não entendi porque o cara mais meia-meia mesmo, assim, não entrou, né, e aos 45 minutos ali, já no último terço ali, o Brighton deu uma leve melhorada, mas o jogo ainda continuava mais ou menos na mesma pegada, e uma jogada individual do Conor Gallagher ali, eles deblou um, deblou outro, o Trossar faz um pênalti minimamente imprudente, pra não falar pouco, né, eu não marcaria pênalti, eu acho que foi de jogo, mas ele foi muito imprudente, né, e o Juiz depois que marca, principalmente na Premier League, pra voltar atrás, cara, tem que ser um negócio muito flagrante, muito flagrante mesmo, né, e o Zahá vai com o vértice pênalti, faz 1x0, né, não achei um bom tempo, como não achei também um bom jogo, né, que eu tô anotando aqui parte por parte, o jogo foi muito estudado, engessado, pouquíssimas, pouquíssimas chances de gol dos dois lados, né, mas se tinha que ter um vencedor nesse meio tempo, o Crystal Palace que merecia, né, o Brighton, como eu falei, muita dificuldade em tocar essa bola, transicionar, né, colar as linhas ali, né, porra, eu tô falando, bota o McCallish nesse jogo aí, tá ruim. A boa notícia, o Graham Porten chegou a isso pro segundo tempo, ele tira o Bunny, que é um zagueiro, coloca o Alzette, que é mais um meio, né, só não entendi por que ele, né, aí virou meio que um 4-3-3, né, o Veltman, que pra mim foi o melhor jogador do Brighton, foi o Veltman, ele correu, atacou, apoiou, tinha que defender contra o Zahá, ele fez uma belíssima partida, quem conhece ele do Ajax, sabe que não é de se surpreender, né. Ficou ali meio 4-3-3 no segundo tempo, né, eu acho que ficou ali o Grosso, o Alana e o Alzette, voltando um pouco mais, fazer uma linha de 3, fazer uma linha de 3 ali, o Trossá é um cara que voltava mais ali pra justamente fazer essa ligação de defesa-ataque, eu acho que o time ficou um pouco mais compactozinho, né. Com 15 minutos, o Brighton voltou nesse 4-3-3, melhorou, o Trossá voltando um pouco mais pra fazer ali a conexão com o ataque, o time melhorou, o jogo melhorou, né, só que, tipo assim, só que eles davam mais espaço, né, e tipo assim, o Zahá, Ayu, Gallagher, Mux, ficava muito mais no mano a mano, né, o jogo ficou um pouco mais aberto, o jogo melhorou, mas ainda não saía tanta coisa, né, o jogo melhorou, mas nem tanto, né, e aí depois, com 20 minutos, sai o Alzette machucado entre o Mulder, aí o Mulder faz mais esse cara pela direita, com o Grosso e o Alana pelo meio, 30, 25 minutos, sai o Eduard entre o BTQ, sai o Milivo e o Etite entre o Coyatê, trocou 6x62, né, 9x9, primeiro volante pro primeiro volante, né, com 30 minutos sai o Elbeck, acho que ele sentiu alguma coisa ali, entrou o Connelly, aí lá com 30 minutos, o Brighton, sei lá, meio que não tinha muito senso de urgência, né, parecia que tava ganhando o jogo, né, o Crystal Palace que realmente mantinha a pegada, mantinha a marcação, o Gallagher correndo o campo todo, né, marcação, o Marcarto, o Coyatê quando entrou também, né, mas, tipo assim, não agredia tanto, poucas chances de gol, né, a marcação em cima do Grosso, a marcação muito em cima, muito pesada em cima do Grosso, do Troçá, né, marcação ferrenha mesmo, tipo assim, só saía alguma coisa quando alguém errava, quando foi um lance do Cucurello ali, que o Aiu perdeu um gol de frente ali, era o gol pra ter matado o jogo e o Aiu perdeu, né, e cara, tem o que falar do Gallagher, né, cara, esse moleque é muito bom jogador, fez a jogada do pênalti, né, corre o campo todo, marca, sai, toca, corre, vem pelo mapa de calor dele, né, aí tá no campo todo aqui, ó, sobe, marca, cai aqui mais pela direita e vai, ele corre o campo todo. Aí com 40 minutos saiu, aí o Aiu entra o Chulupi e no final do jogo ali, já, já, falei, ali dos 40 pra cima, o Brighton deu uma acelerada a mais no jogo mesmo, foi mesmo por desespero, só que não criava muita coisa, e como esse gol de empate sai? Tem um lance lá, o goleiro meio que machucou, o Guaida do Crystal Palace, ele chuta, só que ele já chuta meio estranho na recomposição, se eu não me engano é o goleiro do Brighton, que dá um tapa, se não é um goleiro, deixa eu ver aqui, foi o Veltman, foi o Veltman, o Veltman vai e dá um tapa, ou seja, ele bate, tiro de meta, o Veltman de primeira, dá um tapa, e o Malpahe pega os caras da zaga do Crystal Palace, voltando, aí só que ele tá em posição legal, aí vai e dá um toquezinho de cobertura no Guaida, empata no último minuto do jogo, o Brighton acha um empate, eu acho que foi meio achado, o Crystal Palace merecia ter ganhado o jogo, a verdade é essa, não foi um muito bom jogo, preciso dar muito mérito pra esse cara aqui, Joaquim Anderson, muito bom zagueiro, muito melhor ainda com a bola no pé, consciente, não se apavora, toca bem a bola, marca, corre, olha aqui, entendeu, gostei muito a parte desse Joaquim Anderson, o Guerri também jogou bem, né, aqui pro outro lado, mas o Joaquim Anderson realmente chama a atenção, a qualidade dele, não foi um bom jogo, não foi um bom jogo, eu esperava mais esse jogo aqui, principalmente do Brighton, agora não sei que posição eles estão agora, estão aqui em sexto, se ganha o jogo, teria a sombra da liderança, mas ó, tá tudo embolado aqui, só o Liverpool 14, 13, City, 13, Chelsea, 13, United, 13, Efton, 13, Brighton, ela tinha com 11, Norwich, Burley, Leeds, que é uma surpresa, o Cristóvão Palace, cara, eu acho que só precisa agredir mais, precisa agredir mais, tá no caminho certo, tem um bom time ali pra ficar entre 10 no segundo, 10 no terceiro, mas precisa agredir mais, né, eu acho que não vai ter muita coisa aqui ainda, porque eu acho que o Leicester não vai ficar em 10 no terceiro, né, eu acho que o Aston Villa não fica muito oitavo, o Brentford, eu acho que não fica muito oitavo, né, eu acho que o Leeds ainda vai subir, né, o Southampton, eu acho que, o Wolverhampton é o time que eu acho também que vai dar uma subida, cara, essa Premier League tá muito boa, tá muito boa, tirando o Norwich e o Bully, que pra mim são os dois times mais meme, o resto aqui, cara, no dia bom, eu acho que o Watford tá começando a cair, tá começando a cair pro patamar dele, né, cara, essa Premier League aqui tá, tá bem legal, tá bem legal de se acompanhar, então é isso, galera, esperava mais desse jogo, não foi o que eu esperava, mas, deu pra conhecer uma galerinha aí, principalmente se impressionar com esse cara aqui, Conan Gallagher, esse cara tem muito futuro, e é do Chelsea ainda mais, hein, o Chelsea Mount, Havertz, agora o Conan Gallagher, ainda tem o Billy Gilmore lá também, enfim, o Chelsea tá com uma boa geração aí, tamo junto, é nóis, valeu, falou! Tchau! Tchau!